É de uma vinda noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui Azul na sul A dor do amor É contra o amor Que a gente cura E o que? Vim curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul Enquanto a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Galera dos camarotes Os integrantes da vida noturna Nesse lado aqui também Galera do fundão Entortando da cachaça Em pleno domingo Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora O que? Fecharam-se as portas Tive que ir Joga a bolsa e vai Joga a bolsa e vai Joga a bolsa e vai Adoro a luz, adoro a luz